Signo de câncer, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal Analuna Astral, muito prazer, me chamo Ana Paula, teremos agora uma leitura de tarô coletiva, intuitiva e atemporal, pra você que tem só lua ascendente ou vênus no signo de câncer, você que está aqui porque a pessoa especial do seu coração é deste signo, essa leitura pode ressoar diretamente com você, ou até mesmo no formato espelho, uma ferramenta fundamental durante a interpretação dessa leitura, meus amores, é o discernimento, vocês saberem assimilar aquilo que é pra vocês e deixarem passar aquilo que não pertence, combinado assim? Incomodou um pouquinho, dá uma arrastadinha, ouça os próximos minutos, dá uma continuação nos próximos minutos, que com certeza você retomará a sua mensagem. Câncer, é, abri pra vocês nessa próxima semana a agenda pras consultas particulares, não são todos os dias e horários que eu tenho disponível, porém eu não me nego a atender as consultas de vocês, tenho rede de apoio no WhatsApp, é só vocês entrarem em contato, tá na descrição do vídeo. Você que já é meu aluno do curso de tarô, terei agora o lançamento da regravação na primeira semana de maio, você tem direito a entrar em contato conosco e pedir gratuitamente o teu acesso, tá, amores? Os meus cursos, eles são de acessos vitalícios, a informação fica lá pros alunos, então, é, esse curso que está vigente, que você já tem direito de estar nele, quem também entrar, se matricular até o dia primeiro de maio, terá acesso também a esse curso, a essa plataforma que já está vigente, e depois a regravação. Na regravação, a diferença é que eu agreguei dois anos de informação, tá, amores? Então, assim, eu tenho dois anos a mais de informação agora, é claro que a evolução, a gente sabe que é muito constante, mas eu não vou ficar lançando módulo básico, módulo avançado, nada disso não, tá? É a regravação, a base, a consistência é a mesma, a gente vai agregar um pouco mais de informação, então, você que quer aprender tarô, saber como eu leio tarô, os segredos pra você conseguir ter revelações profundas, eu convido você pro nosso curso de tarô, dia primeiro de maio, lançamento da regravação, você leva dois em um, se isso matricular antes, vamos lá, amores. Abrindo nosso portal de luz e consciência, câncer, em nome dos nossos guias espirituais, mestres, anjos, sanadores, seres de luz, em nome do pai, da mãe e da fonte divina, rogamos aos mentores espirituais que revelem um momento de câncer com gratidão e luz. Câncer, a primeira parte dessa leitura eu abrirei para o financeiro, negócios, oportunidades, parcerias, grandes decisões, dinheiro, tá? Na segunda parte dessa leitura eu abrirei a questão de sentimentos, relacionamentos e emoções. Então, vamos lá. Primeira parte de câncer, mentores, com gratidão e luz. 10 de ouros o livro, o jogo, o dado. Gente, ó, vou falar para vocês, não existe coincidência, né? Nós temos aqui 42 cartas nesse deck, tá? Quando eu abri para vocês, o 10 de espadas, ele caiu na mesa na hora que eu estava abrindo, mas eu ainda não tinha feito a abertura, a consagração da nossa leitura, tá? Então, eu voltei essa carta para o deck, porque se volta a carta, a carta cai de novo na mesa, a gente sabe que é uma confirmação, né? Dá uma chance para a carta poder voltar para o deck. E aí, aqui eu tenho duplicidade dessa energia, tá? Câncer, tá muito forte a questão de transição aqui para vocês, tá? Para alguns de vocês, eu tenho transição de carreira, porque está muito correlacionada a estudo, a especialização. Alguns de vocês aqui têm se preparado para concursos públicos. Eu tenho aqui uma grande chance de vitória, tá? Duas vezes a numerologia 10 e a energia da competição. Gente, isso aqui, ó, para quem está no concurso público, você, aqui é o livro, a competição e a transição, tá? Você está no caminho, você está no caminho. Estuda, realmente, se prepara, entra, se inscreva. Se tiverem outros concursos que você possa se inscrever, se inscreva também, busque, porque é o momento, tá? Aqui, o jogo está muito favorável para quem está trabalhando aqui com a questão de concursos públicos aqui. Ou concursos, tá? Qualquer tipo de concurso. Competição, porque aqui, amores, eu falei concurso público porque está muito forte a questão do 10 de ouros ali. Mas aqui, como eu tenho jogo, o jogo fala disputa, competição. É uma energia muito forte, tá? Vocês aqui, eu tenho câncer aqui competindo um novo cargo, competindo aqui uma cadeira de importância, competindo aqui uma sociedade, uma licitação competitiva. E é uma energia que, como vocês estão cercados da numerologia 10, é uma energia muito perfeita para vocês agora, nesse momento, tá? Eu tenho muito uma questão de abertura de um ciclo. Abertura de um ciclo. O número 1 fala sobre renovação. O 0 é o número cíclico. O número 10 aparece aqui duas vezes. Abertura de um novo ciclo aqui para vocês, no campo financeiro. Alguns de vocês aqui, até com essa abertura de caminhos, ou com a chegada desse sócio, com essa disputa que vocês batem aqui, essa disputa aí, saem vitoriosos aqui, nessa energia do 10 de espadas aqui, eu tenho vocês aqui abandonando até algumas preocupações, câncer. Tá? Algumas preocupações aí que podem estar constantes para vocês, preocupações que podem estar aí muito intensas, porque o 10 de espadas fala sobre uma mente que está a todo tempo preocupada, preocupada com finanças e tudo mais, mas eu tenho 10 de ouro, tá? Eu vou tirar uma energia a mais para finanças só para clarificação aqui do jogo, tá? Do dado, mentores. O as de espadas. O as de espadas aqui, amor, está falando sobre liderança. Empunhar a espada aqui, quem empunha a espada é o líder, tá? É aquele que faz aí, que tem a voz de comando. Então, assim, eu vejo aqui que apesar de ter uma determinada disputa para câncer no campo dos negócios, das oportunidades, das parcerias, essa disputa é algo que câncer está sobre o domínio, não só o domínio energético também, sobre o domínio de conhecimento daquilo, como capacidade, como ser a pessoa ideal para se fazer aquilo, tá? E o as de espadas mostra que você, mediante as suas qualidades, as suas virtudes, os seus valores, fazendo aqui esse corte, tá? Empunhando ao seu favor, tomando posse para você. Câncer está bem favorável aqui, vocês se destacando no ambiente aí de vocês, tá? Quem está disputando aí um cargo aí de gerência, diretoria, chefia de alguma questão aqui, a liderança é algo que está aqui bem no auge para vocês também. Então, assim, é aquela energia de disputa por pouco tempo. Até você estar ali, porque ali acabou, tá? Até você estar no teu posto, no teu lugar. Vamos lá. Câncer. As energias das emoções para câncer, mentores, com gratidão e luz, o que temos para câncer nas energias das emoções de câncer, com gratidão e luz? A foice. Sete de ouros, o ninho. O sol. E o labirinto. Câncer no labirinto, aqui, eu tenho uma energia de dúvida, de indecisão, tá? O labirinto, ele é uma carta que ele mostra, assim, olha, eu estou analisando. Pode ser aqui, também, para alguns de vocês, uma energia do triângulo amoroso, tá? Pode haver aqui essa energia de triângulo amoroso quando a gente tem um labirinto no campo das emoções. Pode ser triângulo no sentido de traição, mentira, enganação? Sim, mas também pode ser no sentido de dúvida. De quem escolher. E essa energia pode ser tanto de câncer quanto a energia está espelhada em relação à pessoa especial de câncer, tá? Então, pode estar aqui em espelhamento essa energia. Olha, o que eu vejo aqui é que o que vocês sentem um pelo outro, vocês que estão aqui nessa situação, tá? De dúvida, de indecisão. A indecisão nem sempre está relacionada às pessoas também, tá, amores? O labirinto, a indecisão também pode estar relacionada aos caminhos. Então, nem sempre tem terceiros aqui. A vida põe ali as suas barreiras, as suas dificuldades. Vocês cortam, tá? A foice é aquela que ceifa o labirinto, né? Então, vai aqui plainar tudo. A terra fica plaina, você consegue enxergar as coisas com muita clareza diante dos seus olhos. Mas é uma ferramenta espiritual aqui. A foice. Eu vejo a necessidade importantíssima agora, para esse momento de câncer, aliviar o cansaço da mente. Câncer, tá na hora de você fazer uma autoanálise, se você não merece um momento de higiene mental. Sabe, faz aquilo que você gosta por um tempo, para limpar a sua mente. Tomar um banho de cachoeira, um banho de mar, fazer alguma coisa que libere aqui a sua mente. Porque eu tenho muito forte a questão desses labirintos e essas barreiras. Uma mente cansada, amores, ela é uma mente sabotadora. Você que tá cansado, tô falando com você. Tá? A sua mente tá cansada, porque a nossa mente ela é sabotadora. E quanto mais cansado você está, mais cansado você vai ficar. A sua mente vai te tornar mais cansado, mais cansado, até que você descanse. Até que você resete a mente. Até que você faça algo que vá apagar esse barulho mental. Se coloque em silêncio. Às vezes é tão difícil, né, amores? É tão difícil a gente ficar num ambiente 100% silencioso, porque a gente não suporta, muitas vezes, ouvir a nossa própria alma. Porque o silêncio pode estar externo, mas a alma tá gritando. Amores, se você tá cansado, a sua alma tá gritando por socorro. É pra você descansar. É pra você confiar na espiritualidade. Aquilo que tem pra você, no campo emocional, que tem reservado pra você, é seu, dado pelo universo. A gente só tá esperando aqui, ó, os astros virarem o planeta, cumprir o ciclo dele, a lua, pra que chegue o momento aqui do encaixamento, pra que isso se materialize pra você. Mas já é seu. O universo já deu. O senhor do tempo agora tá fazendo um movimento pra que você conecte com isso. Então, aqui, eu preciso muito falar com vocês, Tâncio. Você que tá sofrendo por amor, você que tá sofrendo por dúvida, ou seja, a sua dúvida, ou a dúvida de uma outra pessoa. A espiritualidade traz pra vocês um momento que chega a clareza. É chegada a hora da tua clareza. As coisas irão clarificar diante dos teus olhos. Eu tenho o arquétipo do sol. O sol é aquele que traz tudo à luz, que traz a verdade, que mostra pra você que não é isso tudo que você tá pensando. Não tô passando pano pra ninguém, hein, não, aqui, tá, amor? Só pra quem realmente tá aí, a mente tá tão transtornada, que vocês estão desenvolvendo aí, vocês estão até fantasiando e desenvolvendo pensamentos de coisas que não existem, de inverdades. Tem pessoas aqui sofrendo por traições e mentiras que não passaram. O labirinto, ele é isso. Câncer. Você só sai de uma situação de labirinto quando você limpa e esvazia a sua mente. Não tem outro jeito de você sair do labirinto. Ele é um labirinto de ilusões. E é uma tortura, realmente. É algo que vem pra realmente ficar na sua mente o tempo todo, sendo taxativo, até que você vá e tome um momento só pra você. Que você consiga se desfazer de todos os pensamentos, limpar totalmente a sua mente. Aí sim você volta e organiza. Essa é a foice. Por que que a espiritualidade tá mandando isso numa parte emocional? Eu não tenho copas. Eu tenho príncipe de ouros a foice. Eu tenho labirinto, que é um arquétipo neutro. Eu tenho as de ouros. E sete de ouros. Terra, 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 terra. Precisa materializar primeiro a cura interior aqui. Eu vejo câncer aqui. Ou a pessoa especial do seu coração tá nesse momento também, tá, câncer? Pode ser. Essa energia pode estar inerente à sua pessoa especial. E essa parte da leitura está espelhada. E isso aqui tá mostrando pra você, olha, não é isso que você tá pensando. Essa pessoa tá precisando de um tempo pra si. Pra limpar a mente. Pra depois retomar. Pra depois voltar. Pra depois falar com você. Eu sei que pra muitos aqui existe a ausência de resposta. Porque o labirinto fala sobre a ausência de resposta. É o enigma. O que é o labirinto? É a interrogação. É o enigma. É aquilo que precisa ser resolvido. Só que não está. O poder de decisão não está nas suas mãos. A ferramenta pra que as coisas clarifiquem está nas suas mãos. Ferramenta é câncer tá na hora de limpar a mente. Ponto final. Esse é o conselho da espiritualidade pra vocês. Às vezes vem como previsão do que vai entrar, do que vai sair. Quem tá vindo, quem tá ficando, quem tá se divertindo. Mas às vezes vem conforme o conselho dos espirituais. E isso quem manda são eles aqui nesse canal, meus amores. E na minha vida também. Eu agradeço você pela audiência mais uma vez. Convidando vocês para as consultas particulares. Você que se interessou pelo curso de tarot, demorou. Vem logo que eu te ensino. Vou amar. Você que quer me seguir lá nas redes sociais, tá mais do que meu convidado. Vamos lá, gente. É arroba anacondoisenes, arroba analunastral. É a rede aqui do canal. E você que acompanha a minha evolução espiritual aqui no canal, quiser acompanhar a minha evolução profissional lá na página também no Instagram. DR Underline Ana Paula Faria, minha página sobre medicina ultimolecular, compostagens de saúde e bem-estar pra vocês. Gente, conteúdos valiosos. Vão lá. Será um prazer muito grande recebê-los, viu? Vamos agradecer aos nossos guias espirituais, mestres, anjos, sanadores, seres de luz. Em nome do pai, da mãe, da fonte divina. Namastê, meus amores de câncer. Beijo grande no coração de vocês e até a nossa próxima previsão.